Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ O bravo na produção Estão dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo e aí Mas olha no que deu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novo e aí Mas olha no que deu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Boa noite.